Música 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 O pegueleia, pegueleia, pegueleia O pegueleia O pegueleia, pegueleia, 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 pegueleia o e 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A-ha, a-ha, vem! Sus, miras, sus, que te-a fost mais greu, sadu-s Sus, miras, ambe, tu és felicidade a mea Sus, miras, sus, que te-a fost mais greu, sadu-s Sus, miras, sus, que te-a fost mais greu, sadu-s Sus, miras, sus, que te-a fost mais greu, sadu-s Sus, miras, sus, que mepa Autobrodo afflichchi Sus, miras, sus, que te-ar fost mais greu, sadu-satu sebrait Sus, miras, sus, que te-o, abone, tormu-satu sebrait Sus, miras, salu-satu sebrait É o que você está fazendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?